Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal maravilhoso, canal Vixe Maria. E o vídeo de hoje é um vídeo muito gostoso, muito legal, que eu vou ensinar vocês a fazer o meu guacamole. Que por sinal, não querendo me achar, mas já me achando um pouco, a galera ama. Toda vez que eu faço, não tem um que não me pede a receita, não pergunta como que você fez, é muito bom. E aí, eu sempre passo a receita, mas agora eu vou passar o link do meu vídeo. Aí, a pessoa assiste o passo a passo, tá tudo certo. Vocês vão ver que é super simples, assim, é bem rapidinho de fazer mesmo. E eu vou fazer em uma boa quantidade, porque vai ser bastante gente que vai comer. E eu vou mostrar no passo a passo. Os ingredientes eu vou deixar na descrição do vídeo, beleza? Mas vocês vão vendo aqui e vão ver que é super simples, bem rapidinho. O que eu vou fazer primeiro? Ó, primeiro de tudo, eu queria dizer que minha mão tá limpinha. E eu queria indicar também pra vocês isso daqui, que é o meu melhor amigo. Ele é um cortador de cenoura, legumes, verduras, etc. E olha só como eu faço. Olha, eu encaixo ele aqui, tem uma lâmina aqui dentro. Encaixo ele... Vocês vão ver, ó. Tá em pedaços gigantes. Vocês vão ver o que vai acontecer com isso aqui. Pera aí, só um minutinho. Quero ele bem pequenininho. O tanto que você economiza de tempo. Olha aqui. Ai, meu Deus do céu, é muito bom. Esse aqui é meu melhor amigo e a minha panela de pressão elétrica. Compra aí. Aí, ó, eu vou usar a cebola roxa, tá? Vou usar a roxa, porque eu acho ela mais saborosa pra isso. Eu vou pegar esse recipiente de vidro, que eu vou colocar o meu guacamole. Como é bastante gente, né? Aí vai dar certo. Eu vou colocar a cebola roxa. Eu não sei quantas pessoas vão comer, né? No meu caso, vai ser bastante gente, então tô fazendo bastante. Coloquei cebola roxa. Beleza. Aí eu vou vir com tomate cereja. Eu gosto de colocar o tomate cereja. Com casca, com semente, com tudo. Meu Deus do céu, tá dando meu olho. Devia ter colocado por último. Enfim, tomate cereja. Aí agora eu venho com esse ingrediente, que pra mim eu não tiro de jeito nenhum. Quando eu vou comer, claro, né? Que é o melhor. Coentro. E eu coloquei também alho poró. Uma boa quantidade. Que eu gosto bastante. Eu acho que dá todo um toque especial no guacamole. E um pouquinho de pimenta. Aí eu venho com uma colherzinha de sal. Se eu achar que faltou sal, eu coloco no final mais um pouquinho. E limão. E limão é o mesmo esquema. Se você achar que tem que colocar um pouquinho mais, depois você coloca. É meio no olhômetro. Eu tô acostumada. Toda hora me pedem isso. Toda hora. Vou colocar aqui um e meio. Lembrando que tudo tá na descrição do vídeo. E outra coisa, se você ainda não me segue neste canal, já me segue. Deixa o seu like. Se quiser me seguir nas outras redes sociais também. Vou deixar aqui em algum lugar. Aí você me segue também, beleza? Ó, limão coloquei. Agora eu venho com o abacate. E aí eu jogo azeite. Colocando um abacate bem grande mesmo. Aí eu venho com azeite. Pimenta do reino. E acredite se quiser. Tá pronto. Aí o que que acontece? Eu vou mexer isso aqui. Por que que eu não coloco o abacate antes e vou mexendo conforme eu for colocando os ingredientes? Porque senão ele vira líquido. Ele vira aguinha. E o abacate tem que estar maduro, tá? Senão ele fica bem amargo. Vou mexer. Conforme eu for mexendo, ele vai amassando, né? Eu não sou profissional na cozinha, não. Não sou, assim, é o jeito. É o jeito que eu faço. Não sei se você tem algum jeito diferente, alguma dica, coloca aqui embaixo. Mas esse aqui, toda vez que eu faço, não tem uma pessoa que não fale. De verdade mesmo. Vou misturando aqui e já venho mostrar como que ficou. Eu acho que eu... E vou experimentar também pra ver se eu quero colocar um pouquinho mais de sal ou não. Um pouquinho mais de azeite. E vou vendo. E agora chegou a hora da verdade. Se tiver bom, fui eu que fiz. Se não tiver, não fui eu não. Vamos ver. Vamos embora. Snackzinho pra acompanhar. E... Ah, eu tô sem luva, com cabelo solto, porque é pro pessoal aqui de casa e eles não ligam, tá? Então é por isso. Mas geralmente prendo cabelo, etc. Vamos ver, vamos ver. Vou pegar um tiquinho mais. Muito bom. Meu Deus do céu. Deixa eu comer mais um. Nossa senhora. Muito bom, muito bom. Façam na casa de vocês. Me marquem. Falem o que vocês acharam. E só façam. Muito bem, né? Nossa, eu tenho vontade de ficar comendo. Muito bom, muito bom, muito bom. Agora eu tenho que correr, que eu tô atrasada. Pra levar esse guacamole pra galera que tá morrendo de vontade. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal, deixa aquele seu like. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!